Vamos entrar nesse assunto mundial, cara. Feito histórico, desde 2016 a gente não ia pra fase de grupos, desde que o play-in foi inventado, né? Porque 2016 era o International Wildcard, era outra... Era outro ramo. Pra galera que ficar contextualizada, pra vocês que estão assistindo, 2013 a PEN poderia ter ido pro Mundial, mas nem existia o Wildcard na época ainda, era um torneio que nem tinha nome, que tinha que jogar contra um time lá, e a gente acabou perdendo pra... A gente perdeu pra Gaming Gears e não foi pro Mundial. 2014 a Kabum teve que jogar um jogo, jogou contra a gigantesca Pineapple Express, e ganhou fácil, aí foi pro Mundial. 2015, a PEN jogou um triangular contra KLG e Hard Handle, aqui no Brasil, e depois a final foi no Chile, 3x0 na KLG, passou o carreto, foi pro Mundial. 2016, International Wildcard, de Operar de Arame, com 8 times, se eu não me engano, e aí, numa final, a INTZ ganhou da Dark Passage, por 3x2, pra pro Mundial. Desde então, a gente só vai pro Play-In. Esse ano, depois de 4 vices, vocês voltaram pra fase principal do Mundial. Assim, foi uma coisa que... Eu falei isso pro Cacá e pro e pro Sarkis também, lá na BGS. Eu falei assim, cara, vocês não têm noção do quão importante foi o que vocês fizeram no momento que vocês fizeram. Eu quero saber se você tem noção dessa importância, do que significa o que vocês fizeram agora em 2024, cara. 2024, 2024, 2024, 2024. 2024년에 제가 처음이란다. 플레이, 들어가면 TESA e pro Cs 하고 TESA e pro Cs 모습을 sebelum 처음이니까 이게 얼마나 중요한 일인지 이제 형은 이걸 인지하고 있나 제가 물어봤어요. Eu não acho que isso é uma história, mas eu não sei Porque eu já estou começando Eu já estou começando Para ele não é uma coisa uau Porque ele falou assim Isso só é um começo para mim Então não chega assim Sim, sim Você acha que é só o primeiro passo É Sempre A hora que começar é difícil Ele meio que iniciou Então depois para adicionar mais Tipo, ir mais passos É mais fácil, consegue fazer com mais facilidade Sim A grande dificuldade é você quebrar a primeira maneira É isso Isso que a gente está falando Você conseguir fazer a primeira entrada é uma merda Quando você está lá e você fala Tá, aqui eu cheguei Vamos lá E aí você passa em um certo ponto Você acredita de verdade De verdade Eu quero saber se você acredita Que a gente pode mais Que o Brasil pode mais no mundial? Pode sim Eu realmente pensei que nós poderíamos ganhar PSG Poderíamos ganhar É É É Team Liquid De qual? CL Ah Liquid Liquid É Team 1 não poderia ganhar Eu concordo Mas só a Kill no Goomba já valeu Tito estava difícil Acho que muito difícil Mas tem chance Pouco Tem chance Pouco 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 Você acha que dava então? Sim, sim Então o que você acha que foi o principal problema da Pain nesse mundial né? Porque Depois que a gente chega na fase de Suíça né? No Swiss Stage Evidentemente O Kaká e o Jinquedo dão a queda de rendimento Os dois eles ficam um pouco mais abaixo E eu senti uma apatia Eu senti uma falta de atitude da Pain muito grande Parecia que a Pain estava assistindo os jogos O que você acha que aconteceu com a Pain? E aconteceu? Nunca Sim, sim, sim Porque eles criam uma macro 나라 E não estava antes E sobre Suap Suap como não é Nível 1 Suap Suap como 5 minutos Ou 6 minutos Ou 6 minutos Mas Precisa mais flexibilidade Na joga Flexibilidade na joga? E Mas Nos jogadores No 적응을 진짜 좀 못했던 거 같아요 적응을 Ah Suap meta é a jogo Se não sei o que 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 Suap é muito importante Na perspectiva dele O time dele Precisa de um tempo Para se adaptar para as coisas E tipo Quando ele viu eles No World Assim no Swiss Tipo Ele não achou Que tipo O time dele adaptaram muito bem Contra na meta de Suap Concordo Acho que meio que Criou o Decaim O O queda E então 초중반 넘기면 무난히 넘기면 중후반은 그래도 싸움이라도 하고 졌는데 이제 초중반은 아예 아예 그게 다 Suap 때문이라서 Porque tipo Por exemplo Os jogos que eles conseguem Passar o early mid game E vai pro late Eles Pode até Tentar lutar Criar play sabe Pelo menos fazer isso Tentar procurar luta Só que por causa da sua meta Eles não Conseguiam Passar esse early game Daí meio que Dificultou bastante É Eu senti que a PEN Nem entrava no jogo Contra a Liquid A gente nem entrou no jogo A Liquid a gente ficou Olhando Justamente porque A gente ficou muito refém Do jeito que eles jogavam Tipo Qual era o JJ Guardou o mapa inteiro E a gente ficou Sem saber o que fazer Você acha que o O Foi só o swap Ou o jeito Desses times Major Jogarem pegou a gente De surpresa A gente tá acostumado Com o LoL mais Truncado Mais bizarro Então Isso é muito importante Cri 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 O Cri Cri fica do lado do Titã, o jogo estava, mas por que o jogo está assim no Suíço agora, sabe? É estranho para Kuri, porque ele jogou um ano inteiro assim, e vai para o Worlds e fica assim. Kuri, ele está falando do estilo do Kuri, Kuri é uma pessoa que não depende da inteligência, ele não tenta entender alguma coisa, ele é mais de instinto, sabe? De reação, de mais joga o que está acostumado com, daí ele não estava acostumado a jogar do jeito do Worlds. Então, eu trouxe isso para mostrar um pouco, mas não conseguiu. Ele tentou explicar o jeito que os caras estão jogando no Worlds, mas não ajudou muito para ele entender como joga dessa forma. Por exemplo, se o Kuri jogou contra a CoreJJ por um ano, ele não vai tomar isso aí. Mas, se o Kuri jogou contra a CoreJJ por um ano, ele não vai tomar isso aí. Ah, mas ele acha que o que era mais importante no Worlds era, tipo, o time inteiro se adaptar bem juntos para a meta, sabe? Era meio difícil isso para eles. Para mim esse é um problema gigantesco, porque... Pô, você falou, acho que é o resumo do que é um dos nossos grandes problemas, que é assim, parece que a gente, aqui no Brasil, a gente cria um mau hábito de dizer, se eu fizer isso aqui, eu ganho o CBLOL. Mas isso aqui é uma merda no Mundial. Só que a pessoa não quer fazer isso aqui, porque isso aqui ganha o CBLOL. Então, aqui, todo mundo só faz isso para ganhar o CBLOL, só faz o plano A, porque, ah, o plano A ganha o CBLOL tranquilo, eu vou amassar no CBLOL com o plano A. Mas você chega lá fora e joga o plano A, você é um idiota, sabe? Você vai ser amassado, você vai ser destruído. Você acha que a gente não tem que jogar o plano do Mundial aqui? Tipo, forçar o plano do Mundial aqui para jogar direito? A Laude discorda. Tipo, peraí, tá ligado? Eu acho que... Não temалиVO, mas esta uma coisa maior ambulância que até agora, porque a Laude mais problema com... Com, tá? O... O que eu acho que a gente tem que a Laude que o mundo um para nós, como um um, 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 Phonomenal. Que, o que eu acho que é um tipo de um tipo de um, 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 um... Eu acho que há, um, 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 um e-vê-se e t-a-la. E o que é o campeon pool, eles podem fazer um compo na forma Sejuani Talia ou Jacks Talia ou eles podem fazer um compo na forma O que eles podem fazer um compo na forma Eles podem fazer um compo na forma Porque eles podem fazer um compo na forma Agora, nós também podemos estar em torno-mato Como é que eu falo? Ele está falando que ele comparou o Pain com o Loud aqui Ele falou que o Loud estaria numa situação mais difícil porque Ele acha que o Loud vai demorar para se adaptar também aos estilos do World, por exemplo Sim, claro Vai demorar mais tempo também, mais do que Pain, ele acha E é que o Loud pensa que o Pain joga só de uma forma, por exemplo, também, né? E daí ele estava falando sobre os comps que o Loud meio que criou Seja o Ani Thalia, Jax Thalia E no World, se os caras jogam, meio que vai dar difícil, entendeu? Sim, muito Estão amassados Só que ele falou que, ah, Pain pode tomar, por exemplo Mas como você não vai funcionar, sabe? O que é o isso que eu penso a fazer? Ah, detadora... Beleza... Apesar de... Apesar de... Apesar de... Eu acho que é mais difícil que ele acha foi eles precisavam descansar mais os players antes de ir para o world antes de ir ou de uma fase para outra durante também antes também mas você fala descansar sobre o corpo mesmo sabe descansar o corpo porque eu não acredito é jogar de computador é precisa descansar ele não pensava assim ele não pensava assim eu não concordo mas eu acho que ele precisa muito pensar porque ele realmente parece difícil para passar tempo com situação mas o problema é aqui é o cansaço mental ele é pior do que o cansaço físico muito pior eu queria mais conversar com cinco anos eu quero conversar mais com curi também mas parece não dá certo se eu falar mais se você treina mais ensina mais treina mais então porque termina de certo, 경기 termina de certo, 연습할 수 있는 시간도 적고 하니까 eu acho que eu preciso de tempo, tempo e tempo, tempo para treinar entre cada partida ele precisava aproveitar 100% o tempo que ele teve só que ele fazendo isso meio que meio que no world não tem muito tempo entre os jogos, não tem muito tempo para treinar entre cada partida ele precisava aproveitar 100% o tempo que ele tive só que ele fazendo isso meio que cansou os players sabe, foram cansativos para os players porque ele foi mais entre aspas rígido né porque ele queria aproveitar o tempo lá para treinamento essas coisas e que ele percebeu que tipo isso meio que cansa os players sim, chega no limite no meio acho melhor deixar os players descansar assim sabe Diogo faz um aí porque infelizmente né o tempo tá chegando a gente vai ter que virar o podcast a penha que veio falar pijou para a gente virar essa interrupção para virar para o iso então faz mais uma que a gente vai para o encerramento inclusive isso é uma preocupação válida esse ano porque a gente vai ter três splits né o calendário vai ser muito mais longo então o cansaço vai acumular como um pouco mais? o que é? 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 ah ele não sabe como que vai funcionar o CBLOL ano que vem ah ano que vem vai ser três splits vai começar em janeiro só ele sabe isso três splits não sabe mais é vai começar em janeiro e vai terminar no fim provavelmente lá em dezembro tudo né contando até os internacionais não tem muito detalhe ainda mas o que já saiu é começa em janeiro fearless draft md3 segundo split md1 está entendendo? ok o primeiro split md3 fearless draft fearless draft BO3 né BO3 no segundo split md1 só como que nós jogamos no terceiro split não sabemos como vai ser eles dizem que é um tipo diferente como três internacionais nós temos três internacionais no ano então onde é o MSI? o segundo o segundo depois do segundo nós temos três campeões internacionais o primeiro o que é o primeiro? é um novo não sabemos o nome nós temos um novo no primeiro split o MSI no segundo split e o Worlds no terceiro split isso é muito desmontado para brasileiros realmente ruim? juro juro sério? você não gosta? eles realmente esse é um novo setor o meu setor é um novo setor é um novo setor ele não acha que é muito bom para tanto plano para os jogadores brasileiros a gente vai jogar mais vezes no ano e vai jogar mais vezes lá fora você não acha isso bom? é um novo setor é um novo setor é um novo setor então como o setor é melhor não é melhor é melhor é melhor ele não está falando do formato ele vai falar da perspectiva dele de qual parte é ruim Sim, sim Por exemplo, eles foram para Worlds sem ter tempo para descansar Perfeito, perfeito Mas eu realmente, os braille jogadores, eles realmente não têm tempo para descansar, sabe? Então ele não acha muito bom Eu não sei, eu realmente, se eu voltar para Worlds novamente, eu não vou gravar, eu vou gravar Ele falou que se ele voltasse no tempo, para sua stage, por exemplo, ele não vai fazer review Ele só vai ensinar como fazer swap e deixar eles descansarem Então para você, o cansaço pesou muito no Mundial? Ele é precisada, eu acho Ele é precisada